Sim galera, bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí para terem cautela, beleza? Tenham cuidado ao instalar o Twiq Drain, beleza? Então você vai saber o porquê que eu estou pedindo para vocês terem cuidado ao instalar esse Twiq no seu iPhone. Bora para o vídeo! Então galera, quero falar para vocês aí do Twiq Drain, beleza? Um Twiq aí que tem dado muita repercussão, né? Várias pessoas aí falando que o Twiq não funciona corretamente, alguns estão falando que funciona, o desenvolvedor também fala que funciona corretamente, então vou falar um pouquinho para vocês desse Twiq, beleza? Eu não tenho ele instalado aqui, mas eu vou fazer uma busca rápida dele aqui utilizando aqui o Zebra, para falar um pouquinho para vocês, ele está aqui na versão 1.2 aqui e ele custa 2 dólares, certo? O desenvolvedor, o que o developer tem alegado? Que para você utilizar aqui este Twiq, você, né? O recomendado é você fazer um restore rútifes, beleza? Retirar todos os Twiqs que você tem instalado, instalar esse Twiq aqui primeiro, beleza? E aí você começar a instalar os seus Twiqs, para ele começar a fazer aí o gerenciamento, para ele ver quais Twiqs estão consumindo mais bateria. Todo mundo sabe, né? Que somente o Jailbreak seco, sem você instalar qualquer outro Twiq no seu iPhone, a bateria não vai gastar, não vai torrar a bateria, somente o Jailbreak seco. Mas esse não é o intuito. O intuito é você instalar vários Twiqs, personalizar o seu iPhone, colocar temas, colocar mais velocidade, transições, mudar as coisas de tamanho ou de lugares. Esse aí é o intuito de você ter o Jailbreak, você personalizar do jeito que você quer o seu iPhone, beleza? Então aqui, ele comenta que após sete semanas, esse Twiq vai ficar gratuito, né? Não vai ser mais cobrado o valor de dois dólares, então ele vai tentar arrecadar aí o máximo que puder durante esse projeto aí de sete semanas. E ele informa também que o Drain, né? Deixa eu colocar aqui até a tradução para vocês. Ele informa aqui que o Drain, ele nunca será 100% preciso, mas ele é perto disso. Então parece que o developer ou é um merchan, ou é uma assertividade, aí pelo menos 99,9% das vezes ele vai realmente apontar o Twiq que está drenando a sua bateria. Eu não instalei, prefiro não instalar esse Twiq no meu iPhone, beleza? Não confio muito nessa parada. O que eu penso é o seguinte, eu já tenho o Jailbreak no meu iPhone, já tenho o Twiqs utilizando no meu iPhone e eu não ligo muito para essa parada de bateria. Se a bateria acabar esgotar, a gente carrega novamente o iPhone. Mas se você está utilizando o Drain nesse formato, você fez o quê? Você fez o Restore, tirou todos os Twiqs aí do seu dispositivo e começou instalando esse aqui primeiro? Ou você instalou o Drain por cima? Conta para mim aí na descrição do vídeo qual é o modelo do seu iPhone e como que você instalou, se você comprou esse Twiq ou se você está utilizando ele aí da Repo Pirata, né? A Main Repo. Inclusive eu vou deixar aqui os repositórios na descrição do vídeo. Se você quiser baixar aí pirata, fica por sua conta em risco, né? Eu não recomendo, mas é vida que segue, beleza? E se você comprou aí, pagou os dois dólares, você acha que compensa? Ele está funcionando certinho? Ele está mostrando qual Twiq está consumindo mais bateria no seu iPhone? Beleza? Vou ficando por aqui. Tamo junto, é só o começo. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Fui.